Esta partida, Mister, no futebol eu acho que não há e se, mas numa primeira parte com uma imagem daquelas onde o Sporting acaba com oito remates à baliza, mais de cinco oportunidades claras de golo e a bola não entra e o Chaves não consegue marcar, talvez ninguém estaria à espera depois daquilo que fez a segunda parte e do Chaves a marcar dois golos e o Sporting a não conseguir marcar. Obviamente, essa é a história do jogo, não conseguimos matar o jogo na primeira parte, depois na segunda parte, sofremos dois golos de rajada e depois quando quisermos reagir, criar oportunidades, tornou-se tudo muito mais difícil, falhámos nos cruzamentos, falhámos nos remates, falhámos na cabeça fria. Completamente compreensível depois de sofrer dois golos sem que o Chaves tivesse feito nada para isso e quando digo que não fez nada, fez o seu jogo, defendeu, tentou sair, tentou algumas vezes pressionar alto, não estou a tirar mérito aos Chaves, agora não conseguimos marcar golos e isso foi terminante no jogo. Aquela última parte onde a equipa começa a tentar bombear bolas, havia recepções que não saiam, a última decisão não saía, já foi muito que os jogadores estavam a jogar com o coração à procura de reduzir a desvantagem, muito mais do que qualquer outra coisa. Sem dúvida, depois já não estávamos a jogar com a mesma cabeça fria, obviamente com o tempo a passar, com o resultado, com dois golos, é que nem foi um, foram dois golos de rajada e depois não conseguimos. Saía-nos mal os cruzamentos, estávamos com muita presa para cruzar, não estávamos nos sítios certos, agora eles tentaram correr o máximo, conseguiam arranjar espaços dentro da urgência que sentiram de marcar golos, não conseguimos há que pensar no próximo jogo. Ministro, este não é um momento fácil, é um momento sempre delicado para a equipa, para adeptos, para a equipa. Como é que se vai gerir esta semana de trabalhos olhando para o jogo do Estoril, sabendo que se ganhar o Estoril as coisas acabam por melhorar sempre, mas esta semana é sempre complicada, fez-te marcado, tudo isto pode envolver na cabeça dos jogadores? Não há volta a dar, esta equipa já passou por momentos muito bons nos últimos anos, está na altura de passar por estes momentos, o importante é termos a consciência tranquila que fazemos o máximo e portanto eu olho para os jogadores, ninguém se escondeu, toda a gente tentou jogar, jogando bem ou mal e isso é o mais importante para dar a volta à situação que faz parte do futebol, como eu disse já passámos muitos momentos bons, esta equipa também tem que passar por isto para crescer, inclusive o treinador, e portanto vamos fazer uma semana normal de muito trabalho, porque eles trabalham sempre muito, tentar voltar às vitórias, é isso que vamos fazer. Ministro, muito obrigado por esta análise. Vale para dizer os primeiros comentários acerca desta partida, muito boa noite, Ministro, uma primeira parte com várias oportunidades do Sporting, depois parece que na segunda parte tudo muda e numa questão de minutos o Chave marca dois golos. Como é que se explica aquilo que aconteceu, não só nesses minutos, como também a própria reação que o Sporting acabou por não ter? Sim, na primeira parte podíamos ter praticamente o jogo resolvido, criámos várias oportunidades, não deixámos os Chaves chegar à nossa baliza, e depois na segunda parte com um golo de livre, depois voltámos a sofrer, depois não tivemos a capacidade nem a cabeça fria de reagir, os cruzamentos não saíram bem, tentámos ao máximo alargar o campo subindo o Seba para aproveitar os cruzamentos que estávamos a ter, não tivemos qualidade nesse aspecto, não conseguimos rematar bem, e foi uma questão de uma equipa fazer golo e da outra não conseguir fazer golo, já se passou na jornada também um pouco isso na jornada passada, é um momento difícil e agora temos que pensar no próximo jogo. Tinha dito que o Sporting precisava trabalhar sobre vitórias, duas derrotas consecutivas, e também com oito golos sofridos em quatro jornadas, há também aqui um problema a nível defensivo que tem que resolver rapidamente? Sim, mas também não há muitas oportunidades, se estivéssemos a falar de várias oportunidades e problemas defensivos, sim, temos ferido muitos golos, de lances de bola parada, muita bola corrida, obviamente que é algo que temos que trabalhar, temos que voltar às vitórias que é sempre mais fácil trabalhar assim, esta equipa já viveu momentos, e eu próprio, momentos muito bons no Sporting, que está na altura de passar por estes momentos difíceis, temos que nos focar naquilo que podemos melhorar, e que podemos melhorar aos cruzamentos, nas transições defensivas, nas bolas paradas, nos remates à baliza, é isso que vamos tentar fazer, ou vamos fazer, e para tentar vencer jogos. Depois houve também um problema a nível ofensivo, pelo menos fica essa ideia, porque tem que colocar o Seba na frente, vai ao banco de suplentes tentar colocar jogadores, mas nenhum deles acaba por ser uma grande referência no ataque. Percebe aqui que também tem um plantel curto nesse sentido? Sim, nós sempre falámos do mesmo, obviamente quando acontecem as derrotas, vai existir lacunas em tudo o que é de sítio no plantel, já falámos sobre o que foi o planeamento, a minha ideia não muda com vitórias ou derrotas, o Seba é um jogador que nos resolveu muitos jogos na primeira época, é o melhor jogador de cabeça, o Paulinho está lesionado, e portanto temos que arranjar soluções, foi o que tentámos fazer, não cruzámos bem, não rematámos bem, tivemos várias oportunidades para fazer gol, o Chávez foi duas vezes na nossa baliza, fez golos, deixou-nos algo intranquilo, faz parte do futebol. Uma última pergunta, e um pouco à margem do jogo, porque é impossível fugir desse tema, as palavras de Islame Suleimani dirigidas a Rubana Morim, comentários é que lhe merece aquilo que Suleimani disse, que a autora indica, Rubana Morim não queria que Suleimani jogasse, porque preferia que o Paulinho estivesse no ano inicial. Estou certo que me vão perguntar isso na conferência, aqui falo um bocadinho do jogo, não leva mal, na conferência responderei com todo o gosto essa questão. Muito obrigada. As palavras de Rubana Morim.